Glória Te damos graças por teu grande amor Glória, glória, canta o coração que é feliz Glória, glória, Deus que até nós vem Glória, glória, canta nossas vozes infantis Glória, glória, Deus que nos quer bem Nós adoramos a Cristo Jesus O Salvador que ao céu nos conduz Glória, glória, canta o coração que é feliz Glória, glória, Deus que até nós vem Glória, glória, canta nossas vozes infantis Glória, glória, Deus que nos quer bem Te bendizemos, Espírito, amor És nossa força no gozo e na dor Glória, glória, canta o coração que é feliz Glória, 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 Deus que até nós vem Glória, glória, canta nossas vozes infantis Glória, glória, Deus que nos quer bem